Teve aí a live também do Cristiano Araújo, rapaz! E aí, você assistiu? Gira a vinheta! Aquela fora não achou ninguém melhor que eu Se agora antes... Oi, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Vai deixando o like aí pro Cristiano Você sabe que aqui é um dos únicos canais que continua falando do Cristiano A gente tem mais de 10 vídeos aqui do Cristiano, depois procura lá Bom, pessoal, a gente já tá aqui falando de live Já tem mais de uma semana, tá dando super certo Muitos artistas sertanejos estão apostando em lives para você na quarentena E não podia faltar, né, gente, o consagrado Cristiano Araújo A gente sabe, a situação é triste E relembrar o Cristiano Araújo aquece melhor o coração das pessoas E foi assim que a Audio Mix pensou Exatamente, aí você me pergunta Pô, como assim live do Cristiano Araújo? O Vila Mix criou aí o Vila Mix Esperança com este nome mesmo E no último domingo eles lançaram uma live no canal do Vila Mix Mostrando o Vila Mix em Brasília de 2015 É, lembrando aí que foi o último Vila Mix, né, eu acho que foi um dos últimos shows do Cristiano Araújo Que foi em maio de 2015, a gente sabe que foi o ano do falecimento dele E eu vi que foi mais uma prestação de homenagem ao Cristiano Araújo E foi bacana que o Vila Mix arrecadou 500 toneladas de alimentos com essa live, né, com mais de 10 horas de show Foram arrecadados 250 mil reais também que serão doados para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia 1.737 cestas básicas, 60 mil sabonetes, 210 mil máscaras de EPI, né, hospitalar 10 mil gases hospitalares e um caminhão de snacks Seria comida, né? Um abraço aí para o Flanen durante assistir vídeo Ele vai, a gente vai colocar algumas imagens exclusivas aí do Cristiano Araújo Que ele cedeu aí no último domingo no próprio Instagram dele É muito legal, gente, usar a imagem do Cristiano Araújo para ajudar tantas pessoas Eu acredito que essa seria a vontade dele Agora a gente vai colocar, separar alguns tópicos aqui Que a gente achou interessante no show do Cristiano Lembrando, o Vila Mix não repostou, não deixou a live no canal deles Um outro canal conseguiu salvar o DVD Então o áudio está um pouco comprometido aí As partes que a gente vai colocar para vocês Então vamos lá, ó Já começou, antes do show o Filipe Araújo gravou Para quem não sabe, o Filipe Araújo é o irmão do Cristiano Araújo Ele gravou um vídeo agradecendo o Vila Mix Então vamos colocar esse vídeo aqui, é bacana Fala galera do Vila Mix Esperança Aqui é o Filipe Araújo E eu estou passando aqui para parabenizar toda a galera do Vila Mix E eu estou muito feliz em saber que vai ter a transmissão do último show do Cristiano No Vila Mix Isso é muito legal porque é um jeitinho de matar a saudade Não só minha, mas como o Brasil inteiro Eu tenho certeza que o Cristiano também está muito feliz por saber que Tanta gente vai ser ajudada através dessa transmissão E tanta solidariedade vai acontecer Então parabéns, quero agradecer em meu nome e em nome de toda a minha família Por esse carinho, por essa homenagem Obrigado mesmo Vila Mix, obrigado do Jumix Tamo junto, estou aqui assistindo Um abraço É muito lindo o carinho que ele tem pelo irmão Sempre citando, né? Filipe Araújo que cresceu muito nos últimos anos Com certeza dando muito orgulho para o Cris E sempre lembrando a história do Cris Isso é muito bonito, muito sensacional Muito bacana E para quem não sabe, o último DVD do Cristiano Araújo foi o In The Series, né? Foi lançado no final de 2014 E ali em 2015 ele já estava usando o cenário Aquele cenário bonito de fundo Aqueles prédios iluminados, né? E foi uma coisa que eu achei interessante Que abriu o show lá do Vila Mix Com a abertura do DVD E o cenário também, acredito que ficou muito bacana Vamos colocar imagens aí para vocês conferirem Vamos, Brasília! Vamos, Brasília! Lembrando que o Vila Mix, né? Ele já tinha bastante força Ele foi um festival com bastante força Tinha mais de 50 mil pessoas nesse show Então olha a importância que o Cris já estava, né? Estava no ponto alto da carreira dele Sim, eu acompanhei a live também Eu não gosto de comparar, turma Mas assim, eu assisti o show também do Gustavo Lima E o Cristiano Araújo na época, cara Era um... sabe? Como eu posso dizer? Mais desenvolvido, talvez? Mais desenvolvido Era mais... Tinha mais identidade Mais identidade, né? Eu acho que foi muito bacana também o crescimento do Gustavo Lima de lá pra cá Sim Pessoal, é notório o jeito do Cris com os fãs, né? Sempre muito engraçado E também com os funcionários A gente consegue ver aí um trecho em que o Rody vai lá secar a testa dele Ele fala, ó, sai daqui Sai daqui, rapaz Como é que rapaz? Eu tô no meu momento Mas suple com muita brincadeira, bom humor Pra quem não sabe, o Rody é uma pessoa que tá ali auxiliando o cantor Qualquer coisa Pega violão, arruma o microfone e tudo mais Então eu acho que mostrou bastante a parte mais pateta dele Mais engraçada, né? Bacana É o seguinte Peguei meu violão aqui agora Sai daqui, rapaz Peguei meu violão agora Pra cantar uma música Pra você Que veio no Vila Mix hoje Tentando esquecer aquela pessoa Outra parte interessante do show É a interação Ele interage muito com o público durante todo o show Mandando um beijo, coração Mandando alô, falando Era um cara completo, né? E o tamanho daquele palco ali do Vila Mix Bem maior do que o de agora, né? Bem maior e outra Porque lá tinha passarela, né? Para do comum, assim, né? Você parece que o palco é pequenininho, né? Nossa, gente Eu não sei de onde saia tanta energia Ele não para um minuto pulando De pular Aí joga os braços Aí brinca com as meninas Brinca com os fãs E antes de toda a música Ele coloca um contexto Coloca aqueles textos de apaixonado Então, cada música tem uma historinha E eu achei isso demais, né? Muito bacana Vamos colocar aí Realmente Vocês hoje estão terríveis, hein? Vocês estão terríveis e chonados, hein? Quer ver? Olha só Coração Coração Quero falar uma coisa séria com você, amor, fala que você ainda me ama, fala que você pelo menos ainda gosta um pouquinho de mim, fala que quando você acorda de madrugada e lembra de mim, você pega fogo dentro da roupa, mesmo que não seja uma verdade, por favor, amor, mente pra mim. E também, galera, é sempre bom lembrar da qualidade vocal que o Cristiano tinha, que era único, né? Lógico, a gente vê muitos artistas hoje em dia com uma qualidade vocal bacana, mas o Cristiano sempre se destacou também por isso. Por isso que eu falo que ele era completo, ele dançava em cima do palco, cantava muito. E quando ele cantava muito, parecia que ele tava dentro de um estúdio, não mudava nada a voz dele, o talento. Quando uma música tinha que ter uma rasgada, ele continuava rasgado ainda mais, então ele mostrava também muita vontade, muita gana, muita ousadia em cima do palco. Vamos colocar alguns trechos aí. Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu bebi Quem gostou faz barulho Preciso 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 de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Eeeh 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 A gente fica até emocionado Porque a gente fica pensando Nossa se ele estivesse conosco ainda Imagina o nível que esse artista estaria Porque naquela época Ainda era considerado um começo de carreira Querendo ou não E ele já tinha todo esse desenvolvimento Então a tendência era só evoluir Mas eu acredito que ele esteja muito feliz Com o que estão fazendo com a imagem dele Pra ajudar pessoas né Lembrando pessoal Vou deixar aqui um trecho pra mulherada Que o Cristiano Araújo Era o rei do arrocha gente O arrocha bonito de se ver mulherada No palco não tinha vergonha não Ia embora Gosto de ver até hoje Segue o trecho Música Escorrega 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 Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Foi um resuminho aí do show Do Cristiano Araújo, o último dele no Vila Mix E agradecer também a Audio Mix O Marquinhos Que fez a gente relembrar esse momento épico Do Cristiano Araújo Beijo gente, um beijo especial para as fãs Do Cristiano Araújo, que está sempre mandando direct Para a gente, agradecendo as matérias Beijo para vocês Tchau, obrigada, apertando o botãozinho vermelho Tchau, tchau 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 Tchau, tchau